Não é piseiro, não é forró, é swing, entendeu? E mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim E quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto com seu tempo já me satisfaz Lucas Natural Mania Tem que respeitar o melhor, sair de Fortaleza Mercadinho Alencar, tamo junto, major E mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim E quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto com seu tempo já me satisfaz Mani, Alencar, tamo junto, meu gordinho estourado Bungi, do cavaco Tchau! 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 Tchau!